Fala amigos do canal Brasil em Duas Rodas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o momento da manutenção. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer aquele teste especial com vocês, com aquele testador de óleo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Eu já fiz alguns testes prévios e realmente me surpreendeu. E agora eu vou mostrar para vocês na prática. Eu peguei aqui, como eu falei no vídeo anterior, três amostras de óleos para você. Uma é o óleo que eu tirei agora da motocicleta, tá bom? Outro é o óleo novo que sobrou da substituição do óleo que eu fiz, aí sobrou uma quantidade. Então eu deixei aqui, eu vou colocar uma amostra aqui e essa outra amostra de óleo aqui é um óleo com mais ou menos 3.000, 3.000 e poucos mil quilômetros rodados, tá? Então esse óleo aqui foi o óleo que eu retirei da motocicleta. Então eu vou mostrar para vocês agora na prática como é que esse é o procedimento. Bom, vamos lá. Eu vou tirar aqui agora a amostra do óleo novo, tá? Esse aqui é um óleo motor, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó, tá? 20W50, óleo novo, tá bom? E o óleo está na temperatura ambiente. Então vamos lá. É o óleo que eu vou colocar a substituição. Vou botar aqui, ó, uma quantidade aqui para vocês observarem, ó. Veja como é que o óleo está clarinho. Esse outro óleo aqui é o óleo que eu tirei da motocicleta a pouco, tá? Acabei de tirar da motocicleta a pouco. Esse óleo está com mais ou menos 193, 197 quilômetros rodados, tá bom? Aproximadamente isso. Muito pouco, fiz a substituição do óleo, então esse óleo aqui está muito novo, está com nem 200 quilômetros ainda está rodado, tá bom? Olha, é o óleo atual que eu tirei da motocicleta. Também é o Motu 20W50, beleza? E o último óleo, deixa eu chegar para cá, é o óleo velho que eu tirei da motocicleta, que está com aproximadamente 3.000 km rodados, ó. É o mesmo óleo 20W50, só que é o óleo velho que eu retirei da motocicleta. Deixa eu olhar aqui. Beleza. Óleo velho, tá? Bom, pessoal, esse óleo aqui eu coloquei que ele está a temperatura ambiente, mas como é o óleo que eu tirei da motocicleta agora, tá? Ele está um pouco aquecido. Não está muito quente porque eu liguei a ponta há pouco tempo. Mas vamos ver qual a temperatura desse óleo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele está com cerca de 37, 36 graus. 36,8 graus, tá? Esse outro óleo aqui, ó, é o óleo novo, está batendo algo em torno de 33 graus, tá bom? E o último óleo aqui é o óleo que eu retirei da motocicleta, óleo velho. É o óleo também que está com a temperatura um pouquinho mais alta, está marcando 37.6. as três amostras de óleo e as suas respectivas temperaturas. Então vamos lá, agora fazer o teste com o ferramental. Deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí. Abre aí. Pega aqui também. Olha. Olha a gente. A gente abriu. Ferramenta para testar o óleo. E eu vou te ensinar como é que você bota. Bota, bota, entra aqui aqui. Eu ligo aqui. Onde liga? Aqui. Mostra aqui para me ver. Isso. E aí depois botar aqui no óleo. Você botou? Agora? Aperta nesse botão. Colocou no óleo. Agora aperta esse botão aqui embaixo. Isso. Segura. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tem que apertar aqui. Agora vai. Aperta. Aqui? Não. Embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Apertando? Beleza. É isso aí. Ele tá pegando óleo pra botar na moto. Tá certo. Mostrou a temperatura. Pegou? Pegou. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui pro pessoal. Pera aí. É o seguinte, pessoal. Vamos lá. Eu tô com uma mão só. Esse aqui é o óleo velho, tá? Então, esse instrumento aqui, ele mede o grau de pureza, tá? Da qualidade desse óleo aqui, ó. Então, esse óleo velho aqui, ele tá com algo em torno de 37% de pureza. Ou seja, ele tá mais ou menos com 70% ou 63% de impureza. Então, esse aqui já é um óleo que já não tem mais condições de você circular com a motocicleta com esse óleo. Porque ele mede somente a impureza. Ele não mede a viscosidade do óleo. Então, você vai botar um óleo desse na sua motocicleta? Sem condições. Vamos testar agora a nossa segunda amostra de óleo aqui, ó. Que é o óleo que eu retirei da minha motocicleta nesse momento, tá bom? Eu vou limpar aqui a ponta de prova, tá? Porque ela tá contaminada com óleo velho. Então, eu vou aqui, ó. Eu pego um pano aqui, ó. Não precisa de muito, tá, pessoal? Limpo a ponta de prova aqui. Então, agora, pessoal, o que acontece, ó? E aí? Ele tá mostrando 37.8 desse óleo aqui, né? É. Aqui, ó, no W, eu zero essa referência. Então, com 37.8. Agora, eu vou botar aqui, ó, a ponta de óleo aqui dentro. E eu vou apertar. Tá aqui dentro o gelo. Ver se vocês conseguem visualizar aí. Perfeito, pessoal, ó. Agora, eu posso soltar. O que significa isso aqui, ó? Vocês observam que ele tá com 95% de pureza. Ou seja, esse óleo do meio aqui, tá vendo, pessoal? Esse óleo aqui, ele tá com 95% de pureza. Agora, nós vamos tirar a... Bom, pessoal, aconteceu uma pequena acidente aqui. Uma das amostras acabou entornando um pouco aqui, ó. Esse óleo que eu tô utilizando na minha motocicleta, que eu botei aqui no copo de prova, tá? Infelizmente, ele caiu. Compromete um pouquinho, tá? Não compromete muito porque eu já fiz a medição. Mas vamos lá. Vamos continuar medindo aqui? Agora, eu tô aqui com óleo novo. Óleo que eu tirei do frasco agora. E aqui eu tô com a ponta de prova, ó. Ele tá com 95% porque eu tava medindo nessa ponta de prova aqui. Agora, eu vou zerar, apertando o W, tá? Zerei, ó. Tá vendo? E agora, eu vou pegar a ponta de prova. Vou colocar aqui dentro, ó. Mergulhei até o fundo. Eu não aceito menos do que 100%, já que é um óleo novo. Ele vai mostrar pra gente aí quanto ele tá dando de pureza. Então, vamos lá. Vou medir aqui agora, na ponta de prova. Deixa eu virar pra vocês aqui, ó. Tá aí, pessoal. Apossuma um pouquinho mais. Olha lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu chegar aqui perto, ó. 100% de pureza. Tá vendo? Ou seja, filma minha mão aqui, ó. Minha mão. Aqui, ó, pessoal. Óleo novo. Deixa eu soltar aqui, ó. Óleo novo. Foi o que eu falei. Não pode aceitar menos do que 100%. Deixa eu limpar a ponta de prova aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que fica registrado, ó. Tá? 100%, tá? Agora, ó. Vamos fazer de novo o teste, de novo, das mesmas amostras que nós fizemos anteriormente. Lembrando que essa amostra aqui, ó, teve um pequeno acidente e ela acabou entornando. Mas vamos pegar da primeira amostra aqui, ó. Vou zerar aqui. Vou pegar aqui a ponta de prova. E no óleo velho que eu retirei da motocicleta. Vamos lá. Aperta e segura. Vamos ver se a informação, ela se repete da qualidade do óleo. Ou seja, 37% de pureza. Em torno daquela medição que nós tínhamos feito anteriormente. Vamos limpar aqui a ponta de prova. Vou zerar aqui. E vou tentar medir aqui. Aquele óleo que nós comprometemos ele aqui, ó. Daquele carinho que tornou. Vou tentar colocar ele em uma posição aqui, ó. Vamos ver quanto ele tá dando aqui. Na última medição ele tinha dado 95%. Ele vai emitir um bip. Olha lá, pessoal. Mesma coisa. Os mesmos 95% de pureza na qualidade do óleo. Vamos limpar a nossa ponta de prova. Novamente. E vamos pegar aquela nossa outra amostra. Que nós utilizamos ela. Vou zerar aqui. Novamente. Coloquei a ponta de prova lá dentro. E vamos ver se a gente consegue pegar a mesma qualificação que nós pegamos anteriormente. Então aí, pessoal. Uma medição aí, ó. No óleo novo. Pra vocês aqui, ó. Ele repetiu a amostragem 100%. Deixa eu ver aqui dentro do copo, ó. A ponta de prova aqui dentro. Tá vendo? A ponta de prova tá aí dentro. Mostra aqui, ó. Aqui. A marcação 100%. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É um óleo novo. Motu 20W50. Temperatura ambiente. Então, pessoal. É o seguinte. Mostrando pra vocês que essa ferramental é um ferramental excelente. Pra você que não quer ficar jogando dinheiro fora. Tá aprovado. Tá? Realmente, eu recomendo. E esse ferramental aqui é um ferramental muito útil. Pra você que tem motocicleta e se preocupa com a manutenção da sua motocicleta. E se preocupa também quando é que você deve trocar o óleo de forma correta. Tá aí, ó. Um instrumento. Um ferramental muito bom. Muito útil. Que vai te auxiliar muito. É... Pra que você possa ter a certeza na hora de você trocar o óleo da sua motocicleta. Já que muitas vezes você deve estar se perguntando. Com quantos quilômetros eu devo trocar o óleo da minha motocicleta. Um ferramental útil que vai responder muito essa pergunta que você tem dúvida aí, ó. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno teste, tá? Lembrando que esse ferramental, ele não testa a viscosidade do óleo. Ele testa o grau de pureza e impureza do óleo. Então, aqui, pessoal, repetindo. Eu fiz um teste pegando o mesmo óleo, tá? Motu 20W50, o óleo que eu utilizei na minha motocicleta, com três amostras de óleo. A primeira amostra de óleo é uma amostra de óleo novo. Novo. Retirei do frasco, coloquei aqui. A segunda amostra foi um óleo que eu tirei da minha motocicleta. Deixa eu tirar aqui, ó. Com algo em torno de 193 a 197 quilômetros rodados. Então, é um óleo também muito novo, tá certo? E a terceira amostra de óleo, a terceira prova de óleo que eu peguei aqui, é um óleo velho que eu tirei da minha motocicleta, com aproximadamente 3 mil quilômetros rodados, tá? Mesmo óleo 20W50. E aqui eu tive 37% de pureza de óleo, ou seja, já estava bem na hora de trocar. Aqui eu tive 95% de pureza de óleo, aqui eu tive 100% de pureza de óleo. Lembrando que esse ferramental aqui, ó, quando você atinge 30% da qualidade do óleo, ele emite um bip constante, ou seja, ele avisa pra você que você tem que trocar o óleo já urgentemente. Então, quando você chega com 30%, ele avisa que, olha, seu óleo já não serve mais, é hora de você trocar o óleo da sua motocicleta, do seu carro, tá? Lembrando que esse instrumento aqui, ele também serve pra você aferir a qualidade do óleo e da transmissão do seu carro. Se você tem um carro, então você pode também aferir a qualidade do óleo e da transmissão do seu carro com esse instrumento aqui. No manual dele, ele informa também que serve pra transmissão do carro, tá? Então, esse aí é um instrumento que eu utilizo na minha motocicleta, recomendo muito. O link desse instrumento eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? É só vocês entrarem lá e verificar as características, as informações técnicas dele, tá bom? O nome dele é esse aqui, Jean Chun, o link vai estar aqui na descrição pra vocês. Lembrando, pessoal, que já tá disponível, tá? O guia completo de cuidados indispensáveis pra sua motocicleta. Você vai encontrar esse guia de três formas. Uma delas vai ser aqui no QR Code, aqui embaixo do vídeo, tá? Então, vai ter algum canto aqui da tela, o QR Code aqui. É só você apontar o celular que você vai ser redirecionado por guia completo de cuidados indispensáveis pra sua motocicleta. A segunda forma de você adquirir esse nosso guia vai ser na descrição do vídeo. Só você descer aqui no vídeo aqui, na descrição, você vai encontrar o link pro vídeo. E a terceira forma de você adquirir o guia completo de cuidados indispensáveis pra sua motocicleta é no site do Brasil Duas Rodas, www.obrasilduasrodas.com www.obrasilduasrodas.com Ah, ainda tem uma outra página que você pode adquirir, é o guiacompleto.obrasilduasrodas.com Espero que vocês possam ter gostado desse vídeo. E se esse vídeo foi relevante pra vocês, pessoal? Então, espero que vocês possam considerar a, pelo menos, dar um like aí pra sinalizar pro YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo pra toda a plataforma. Se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho pra receber as notificações e, claro, deixa o comentário de vocês, porque o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti